O Rio Grande do Sul registrou nessa madrugada a menor temperatura do país em 2014. São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, fez 4 graus negativos. Vamos à previsão do tempo para amanhã. É, e a previsão para essa madrugada é que as mínimas voltem a ser negativas nos aparados da serra. A quarta-feira começa com sol em todas as regiões, garantindo uma rápida elevação das temperaturas. Nas missões, os termômetros marcam 22 graus. No decorrer do dia, a aproximação de uma nova frente fria pelo Uruguai garante pancadas isoladas de chuva no oeste gaúcho. Tempo parcialmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 21 graus. O sol predomina no litoral norte. A mínima é de 10 em Tramandaí. Possibilidade de trovoadas ao entardecer no noroeste do estado. Em Ijuí, faz 20 graus. Chove ao entardecer na campanha. No período da manhã, faz 8 em Bagé. Na fronteira oeste, o sol intercala com curtos períodos de chuva. Em Uruguaiana, a máxima é de 17. O músico Raul Wanger abriu a primeira edição do projeto Vozes da Sociedade, que vai apresentar mensalmente palestrantes da sociedade civil ligados aos direitos humanos. Músico e compositor porto-alegrense, Raul Wanger começou a carreira artística em 66, pouco depois do início da ditadura militar. Por conta do regime de exceção, foi condenado pela Lei de Segurança Nacional por resistência e viveu 10 anos em exílio na Argentina e no Chile. E o Wanger foi o primeiro convidado do Vozes da Sociedade. É muito lindo pra mim, né, que já fui vítima lá, garoto, ainda adolescente disso, chegar hoje, não só aqui, mas em vários espaços no Brasil inteiro, poder cantar as canções, inclusive ser recepcionado pelo próprio Estado Brasileiro, que foi quem nos intimou antigamente. E mostrando assim que o nosso país realmente se redemocratizou, pode melhorar muito, evidentemente, mas hoje se pode cantar, pode se protestar, pode se brincar, pode se dizer o que quiser, inclusive. Nesse ano, nós achamos que é fundamental, por exemplo, demarcarmos nessa questão da democracia e da memória, pra dialogar com aqueles que não vivenciaram os episódios de 1964. Mas como a escritaria, ela tem um largo espectro, ela abrange outras questões, como os direitos da infância e da juventude, os direitos dos idosos, os direitos LGBT, a questão dos indígenas, a questão étnico-racial, também nesses temas nós vamos chamar pessoas e ouvi-las. E no traço de um artista metroviário, personalidades do futebol que serão destaques na Copa do Mundo serão apreciados. A exposição pode ser conferida na Galeria Mário Quintana, na Estação Mercado da Transurb em Porto Alegre. O trabalho de Jorge Dutra resgata a arte tradicional da caricatura no esporte mais popular do planeta. A exposição também apresenta versões em inglês e espanhol dos textos nos painéis. A mostra Caras do Futebol pode ser visitada até 31 de julho. Dutra fez curso de desenho há mais de 20 anos e agora concilia a atividade com a de operador de trens. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE 1ª edição ao meio de 30. E nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite e até lá. Música Música Música